do programa de hoje, estamos recebendo o professor Leonel de Oliveira, coordenador do CRI Smart Cities, evento online que é realizado pela Univates, tem foco nas cidades inteligentes e que inicia hoje. A gente já tem falado há mais tempo a respeito desse evento, da oportunidade de discutir temas relevantes em relação ao futuro da nossa cidade e pra trazer pensadores, autoridades pra poder refletir em relação ao o que é e como cidades inteligentes se comportam dentro de uma economia colaborativa e pensando sempre na inovação. Tudo bem, professor Leonel? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Então, chegou o grande dia depois de mais ou menos dois anos de preparação. É hoje que a gente começa o CRI Smart Cities e eu gostaria, assim, já de de início de deixar aqui o meu agradecimento também a vocês pela repercussão espetacular que teve a entrevista com a Sônia Abrid na semana passada e por vocês também de alguma forma estarem levando essa ideia adiante. Nós, obviamente, que estamos, assim, radiantes pelo que a gente já conseguiu de público até o momento. Quero dizer a vocês todos, aqui aos ouvintes da Rádio Independente, que nós já temos mais de quatro mil inscrições nas atividades ao longo da semana. Então, a gente está muito contente pela adesão ao evento por parte dos nossos estudantes e por parte da comunidade em geral. A gente tem certeza que hoje ainda nós vamos ter uma procura bem significativa pelas atividades e, enfim, a gente está muito contente por tudo que está acontecendo e porque essa semana vai ser uma semana muito interessante. importante. Vamos tentar recapitular o que que é o CRI Smart Cities, para quem talvez não esteja inteirado, por mais que já ouviu falar desse evento, o que que nós teremos essa semana acontecendo na Univates e que as pessoas poderão acompanhar mundialmente através da internet? Bom, o CRI Smart Cities nasce de uma provocação, observando, entre outras coisas, o movimento que está acontecendo na nossa cidade, né? Com o Promove, com as quatro hélices, com toda essa articulação da prefeitura, da universidade, dos atores que têm interesse em viver num lugar melhor, numa cidade melhor e num vale melhor. A partir dessa perspectiva, a pergunta que nós nos fizemos dentro da universidade foi muito simples. E nós, né? Estudantes, professores, o que que a gente pode fazer em detrimento dessas questões? Como é que a gente pode participar também desse processo de uma forma mais ativa? E a partir daí, nós nos reunimos em torno de todas as áreas da Univates e idealizamos esse evento há cerca de dois anos, né? A pandemia nos fez aguardar um pouco, né? Esse evento aconteceria no ano passado, mas então, esse ano, de forma virtual, nós estamos iniciando o CRI Smart Cities. Quando se fala de cidades inteligentes, nós temos muitos conceitos, possibilidade de discutir o que que é uma cidade inteligente, mas, em essência, eu vou me apropriar da fala da Sônia Bride, que casualmente também foi uma fala que eu fiz há um tempo atrás, o que que eu entendo por uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é uma cidade em que as pessoas são, onde as pessoas são felizes, né? E conseguem associar as transformações tecnológicas, a mobilidade urbana, a qualidade de vida, a governança das cidades em questões importantes e decisivas na vida delas, né? Quer dizer, a gente une aí diferentes áreas, diferentes setores, alguém que trabalha com a qualidade de vida, por exemplo, e alguém que trabalha com as transformações tecnológicas, a gente pega a área da tecnologia, da saúde, a gente pega a área da humanidades, porque no centro de tudo estamos todos nós, pessoas que vivemos aqui. Então, em essência, o evento nasce dessa interrogação, né? Como é que a gente pode, ali dentro da universidade, colaborar com as reflexões que vão fazer nós pensarmos numa cidade melhor? E saindo ali de dentro da academia, um pouco essas ideias, também a gente abriu, obviamente, para a comunidade, porque não há nenhum sentido em nós pensarmos apenas dentro dos muros da universidade e não levarmos isso adiante. Então, esse é um grande esforço que nasce ali na Univates e que associa é uma série de entidades, setores, nós temos parceiros muito interessantes na nossa atividade, o SESC, o SEBRAE, a Prefeitura Municipal de Lajado, por meio especialmente das secretarias de planejamento e a da Secretaria de Cultura, ONGs, enfim, e os nossos estudantes e os nossos professores, né? Nós temos uma equipe bastante grande de professores que participou da elaboração de todas as atividades do nosso evento. A programação abre hoje, então, com a Sônia Bride, né? Falando sobre sustentabilidade e o futuro das cidades inteligentes, hoje das sete da noite até as nove, né? Das sete às nove da noite, claro, terá uma cerimônia de abertura, né? Alguns protocolos ali e aí sim o conteúdo com a Sônia Bride e aí a sequência, como é que vai? As pessoas também que se inscrevem para hoje, elas podem fazer as inscrições para os demais dias, faz, pode escolher só os temas que preferir ou participar de tudo, como é que funciona na prática? A programação na sequência, né? Certo, boa pergunta. Sim, as pessoas têm a liberdade de escolher os eventos que quiserem, um, dois, dez, quarenta, quarenta provavelmente não, porque tem eventos concomitantes, né? Não vão conseguir tudo isso, mas podem participar dos eventos que acontecem todos os dias, na parte da noite, alguns à tarde e alguns pela manhã. Mas, então, nós teremos o que a gente chama, assim, às vezes é um pouco perigoso dizer isso, né? Mas, assim, alguns eventos principais, digamos assim, em cada noite, né? Hoje é a Sônia Bride que é abertura e depois da Sônia Bride, hoje, das sete às nove da noite, acontecem muitos eventos e muitos em horários concomitantes, mas a ideia é um pouco essa. Por exemplo, hoje, a partir das nove da noite, nós temos eventos na área da saúde, na área da educação, na área da governança, na área da qualidade de vida, na área das transformações tecnológicas. Então, ao longo dos dias, nós vamos colocando um cardápio de atividades, que é onde a gente tenta contemplar as diferentes áreas para dar oportunidade para os nossos estudantes e para o público em geral, poder escolher aquilo que eles mais gostam e mais gostariam de ouvir. Mas eu vou fazer, então, um adendo que é um reforço especial ao que a gente chamou de atividades principais, tá? Hoje é a Sônia. Amanhã, atividade principal, que é a atividade que vai ocorrer no teatro, tá? E que vai ser virtual também, né? Nós temos o Ciro Pironde, que é uma discussão sobre educação. Na quarta-feira, nós temos uma discussão sobre uma cidade modelo, que é Juazeiro do Norte, de uma cidade inteligente. Logo após, nós teremos a participação do nosso prefeito municipal para falar um pouco das ações que estão sendo feitas em Lagiado e, logo depois, uma discussão sobre mobilidade urbana como atividade principal. Na quinta, o Ricardo Capra, que fala sobre dados, né? E como governar uma cidade, como pensar uma cidade a partir dos dados que ela produz. E, na sexta-feira, uma fala muito interessante sobre inovação e gestão, com o secretário de inovação do estado, o Lambi, e também mais outros dois convidados. E ao longo desse, e logo depois, né? Na sexta-feira, nós teremos a Superlive, que é uma atividade feita em parceria com o setor de marketing da instituição, né? Que olha muito, que a gente, onde a gente quer fazer uma homenagem aos estudantes, ao dia do estudante, né? Então, o CRI Smart Cities termina com uma homenagem aos estudantes com um show da banda Ultraman, né? A banda vai fazer um show no nosso teatro, então, vai se apresentar dali, onde todo mundo tá convidado, é só entrar no univates.br barra CRI, fazer inscrição e poder se habilitar a assistir o show de casa virtualmente. Bom, interessante pontuar, né, Leonel? Porque a gente vive um momento agora, já pensando uma retomada econômica e entre as premissas está justamente o desenvolvimento econômico e social da cidade, que faz parte também de todo esse contexto. E eu observei aqui a programação, inclusive com oficinas, por exemplo, como colocar o seu negócio no mapa, como poder trabalhar melhor com os dados, enfim, muito importante também pra quem quiser se desenvolver e encontrar alternativas e alguns insights aí pro seu negócio também acompanhar esse evento. É, é muito legal porque se vocês observarem as atividades que nós temos no CRI, a gente vai perceber que nós temos atividades das mais diferentes áreas, né? O CRI é uma espécie de junção de todas as semanas acadêmicas dos nossos cursos, ou quase todos, né, sendo contemplados nele. E no modelo de apresentação das atividades, nós temos os painéis, que se assemelham muitas vezes a palestras, mas nós temos também roda de conversa, né? Nós temos atividades que se parecem muito mais com workshops, por isso que algumas delas têm mais vagas e outras um número menor de vagas. Mas e também essa questão que tu falas, né? A gente vai discutir desde a questão da qualidade de vida, numa palestra, por exemplo, que vai falar sobre o uso de telas digitais e a questão da problemática pro nosso, pro olho humano, por exemplo, que é um problema bastante importante hoje, até bitcoins, né? A gente vai de temas da humanização da cidade com a arte, né? Até temáticas que falam sobre transformações tecnológicas e o uso do Waze, que agora, né, nós temos esse um case muito interessante lá com Michel Machado, o pessoal do Tecnovatis e da Prefeitura. Então, a gente aborda uma série muito grande de assuntos e sempre com uma certa transversalidade. Quando eu digo transversalidade, eu quero dizer assim, quase sempre os assuntos abordados, eles não são de uma única área. Tu vai, assim, de repente, pra uma área médica e transborda ela pra uma área tecnológica. Tu vai de uma área humanística e vai até uma área que implique em mobilidade urbana, né? Elas se atravessam de uma certa forma e isso eu acho que é a riqueza do nosso evento, sabe? A gente procurar fazer com que as diferentes áreas do conhecimento procurem conversar. Muitas vezes a gente ficou deixando, deixou elas muito atreladas às suas especificidades, o que também é importante, mas agora quando a gente fala de uma cidade inteligente, de uma cidade que deve se pensar, nós vamos ver o entrecruzamento de diferentes áreas. E eu acho que esse é um ponto muito legal e, no fundo, é um ponto que marcou o início da ideia de se fazer um evento como esse. Me lembro que, na época, ocupava o cargo de diretor de centro e nós, junto com os outros diretores, decidimos fazer isso com o apoio, obviamente, da pró-reitoria de ensino. Então, todos os diretores, todas as áreas se uniram pra que diferentes professores das diferentes áreas formassem um grupo. Nós formamos um grupo inicial de 60 professores e eles foram divididos em cinco grupos, onde cada grupo tinha aproximadamente dez professores, onze, doze, pra fechar aí 60. E sempre de diferentes áreas. E a partir daí que nasceram as propostas que nós temos hoje. Por isso que temos esse fenômeno que tu observa bem, Lucas. Distintas áreas, sim. E uma coisa que eu acho legal, seria muito bom que alunos de áreas diferentes pudessem assistir eventos que, de repente, às vezes, se distanciam um pouco da sua própria área, sabe? Mas que tem uma correlação pra poder também abrir a cabeça, pra poder expandir os horizontes, olhar outras possibilidades em que a sua área também poderia atuar, né? Então, é muito legal ver esse movimento, sabe? E isso pode parecer simples, mas dentro da universidade isso, às vezes, é bem complicado de fazer. Procurar que áreas diferentes conversem. Dependendo dos casos, é bem difícil, a gente sabe. E, ao mesmo tempo, não quer aqui desvalorizar as especificidades. Pelo contrário, as especificidades, elas são importantes. Mas também os encontros são muito legais. É isso que a gente vai ter no CRI. Professor Leonel de Oliveira, coordenador do CRI Smart Cities. Começa hoje à noite, então. E, pra quem ainda não se inscreveu, é importante passar, né? Onde as pessoas fazem a inscrição, é importante dizer que tem que fazer a inscrição, né? Virtual. E tem a possibilidade de algumas pessoas que estarão no teatro também, né? Quantas pessoas vocês estarão recebendo e é de graça? Sim. O evento é gratuito, então, quem quiser participar pode se inscrever no número de atividades que quiser. O evento é todo virtualizado, né? Todas as atividades vão poder ser acompanhadas virtualmente. Algumas atividades nós temos muitas vagas, porque é uma transmissão via streaming que possibilita que milhares de pessoas podem podem assistir. Outras têm limitações de público, porque também é impossível tu estabelecer, por exemplo, um workshop com mil pessoas, né? Tem um público menor, então, vai ser via Meet, então, quem entrar no sistema vai observar que essas vagas, elas mudam. www.univates.br barra CRI, ali as pessoas podem encontrar o lugar em que elas podem fazer a sua inscrição. As inscrições estão abertas, existe a possibilidade das pessoas também acompanharem presencialmente o evento. Nós estamos distribuindo alguns ingressos para públicos específicos, porque nós não podemos exceder uma capacidade e obedecer um protocolo dentro do teatro, então, nós temos muito cuidado com isso, para que nenhum problema aconteça. Os estudantes, especialmente, podem participar do evento presencialmente, ao fazer uma inscrição no lugar de inscrição onde todos se inscrevem e num link em que os estudantes receberam, caso eles queiram estar aqui presencialmente. E nós estamos também distribuindo alguns convites para entidades, setores, parceiros da nossa instituição, convidados especiais da reitoria e da própria e da própria e do próprio grupo de colaboradores do evento, tá? Então, nós teremos um público presencial, sim, com capacidade limitada, por isso que nós, obviamente, não podemos abrir isso para o público de forma geral. Cerca de trinta por cento da capacidade. Mais ou menos isso, quatrocentas pessoas, mais ou menos, essa é a norma, né? Nós estamos obedecendo a uma norma, a uma legislação, a uma norma municipal e estadual com relação a isso. Bom, para quem tiver o interesse, é bem fácil, basta acessar o site da Univates, univates.br e lá na capa já aparece um banner destacando o CRI Smart Cities. Se quiser botar lá no no na URL diretamente, é univates.br barra CRI Smart Cities, faça a tua inscrição, é de graça e nos ajude a pensar junto o futuro da nossa cidade. Muito bem, muito obrigado aqui pela oportunidade, a gente fica à disposição, obviamente que essa semana vai ser uma correria, né? Mas assim que puder, se quiserem, ficamos à disposição para a gente conversar mais sobre os eventos e convidar também as pessoas que estarão lá para que possam conversar com vocês, com a imprensa, com o público em geral e de novo quero reforçar o meu super agradecimento à mídia regional de forma geral e aqui à Rádio Independente por estar nos ajudando nessa proposta, estar nesse evento super bonito para a nossa cidade, para a nossa região. Fico à disposição. Muito obrigada, Leonel de Oliveira, coordenador do CRI Smart Cities. Parabéns pelo evento, pela escolha dos temas.